Que relação pode ter a queda da cabeceira da ponte sobre o Arroio Castanino em dezembro de 2015 e um acidente vascular cerebral? Para o seu Giovanni, que é produtor rural, em Palmas, Barro Vermelho, interior de Cachoeira do Sul, tem tudo a ver. Foi a partir da preocupação extrema com o trabalho na propriedade, a interdição da via e das dificuldades em vir para a cidade e transportar a produção que ele perdeu o sono, a tranquilidade e, nos dias 16 de janeiro de 2016, sofreu um AVC, o popular derrame. O ativo e independente homem, então, com 51 anos de idade, ficou com o lado direito do corpo comprometido, dificuldade nos movimentos e fraqueza muscular. Só que ele não se conformou com a situação. Uma pessoa que fazia tudo, como eu, não é dependente de ninguém para nada, né? De repente, se vê uma situação como eu me vi, é muito difícil. É muito difícil porque, assim, ó, bom até para tomar um banho, eu dependia de alguém para fazer por mim, porque eu não podia me virar sozinho, mas tudo eu tinha que fazer para mim. Me alimentar, eu comecei que nem uma criança. Porque eu disse assim, não, isso não quer para mim até o final da minha vida. Aí eu disse assim, eu pensei, não, não, mas eu ficar ocupando as outras pessoas para tudo e eu vou me virar sozinho. Na primeira sessão da fisioterapia do Sr. Giovanni, em fevereiro de 2016, ele foi trazido em uma cadeira de rodas. Passados um ano e nove meses desta data, ele se orgulha de vir até o centro clínico do HCB, onde atende o fisioterapeuta e encarar uma vez por semana esta rampa, com pleno domínio dos seus movimentos e sozinho. O que levou ele à evolução rápida e precisa dele, com certeza, foi a força da vontade dele, junto com o nosso trabalho aqui de fisioterapia, né? Como ele chegou aqui? Qual a lembrança que tu tem dele? A primeira vez que tu viu ele, em que condições ele chegou aqui? Quando a filha dele me procurou, ele chegou de primeira sessão, no dia 5 de fevereiro, ele chegou de cadeira de rodas e sem nenhuma força, nem membro superior, nem membro inferior ao lado direito, que foi o acometido pelo AVC, né? Então, durante o tempo ele foi evoluindo, ele ficou 10 a 15 sessões vindo de andador, depois já vinha com o auxílio só da filha e agora ele vem sozinho. O AVC afeta muito a parte emocional da pessoa, né? Ela tira aquele estímulo da pessoa, vamos dizer assim, de viver, porque vai tirar aquela pessoa um dia antes, estava fazendo todas as suas atividades de vida diária. Ele chega um dia depois e não estava realizando mais nenhum. Isso dá uma desmotivada. Essa é a maior briga que a gente tem, é conseguir motivar o paciente a voltar, a brigar por aquela chance de se reabilitar, sendo que às vezes ainda fica com uma sequela ou outra. A Associação Brasileira de Neurologia atesta que 90% dos casos de AVC poderiam ser evitados com cuidados e ações como controle da pressão alta, evitar o estresse, atividade física, cuidados com alimentação, redução de sal, redução de gordura na alimentação, açúcar em excesso, não fumar, evitar bebidas alcoólicas. O neurocirurgião Ricardo Carreira, em entrevista à repórter Gabriela Belo, alerta para a importância de seguir esses cuidados em função da gravidade do atual panorama mundial de ocorrências. Mundialmente existem 15 milhões de casos de AVC por ano. No Brasil se considera 68 mil causas de morte por AVC, sem querer falar sequelas inúmeras que podem deixar até de um paciente confinado à cama, ao leito. Com esses fatores, se você seguir realmente esses fatores, a tendência estatisticamente mundial é de que você diminua de 15 milhões para 1 milhão e meio de casos de AVC por ano. O médico explica que os derrames são popularmente divididos em hemorrágico e isquêmico, que podem resultar em óbito, invalidez, mas também em recuperação. É realmente assim, o importante, o mais importante é a gente tentar evitar, né? Depois de instalar do AVC, aí é tratar, é fisioterapia, é todo o tratamento durante o problema ali e posterior ao problema. Mas o importante realmente é evitar com os fatores de risco, né? Depois do susto, o seu Giovanni desacelerou. Trabalha menos, curte mais a família, se diverte, brinca e também se desafia. Aí o outro dia eu subi nas caixas de água lá fora, eu vejo que ficou embaixo assim. Ótimo, são 9 metros de altura. Neste vídeo, ele compartilha com a esposa Elizabeth mais um desafio vencido. A colega Gabriela Belo fez esse registro do pai e conta que, além dele, todos da família sofreram juntos, se superaram e também se transformaram. E para melhor. Depois de passar por uma vitória como essa, a gente começa a dar mais valor para as coisas mais simples do dia a dia, como caminhar, como abraçar, como dar um beijo, como dizer um eu te amo para um pai, para uma mãe. Depois que a gente passa por isso tudo, a gente quer estar junto todo dia. Por mais que a gente esteja no trabalho, por mais que qualquer outra coisa, a gente passe por qualquer outra coisa, quando dá um momento, uma tarde, uma manhã de folga, a gente quer estar do lado. Já o seu Giovanni quer aproveitar muito bem essa nova vida. E está cheio de planos. Um envolve a mais nova integrante da família, a netinha Alice, que nasceu no mês de agosto. Bom, a primeira coisa que eu quero é acompanhar o crescimento da minha... Da netinha. É, nunca... Eu não tive tempo com meus filhos. Trabalhando sempre. Sempre trabalhando, sempre em volta, com trabalho e coisas assim. Mas agora eu quero criar ela e depois eu quero escrever um livro da minha vida. Escrever um livro? É, da minha história que eu passei, tudo. É só o que eu penso ali. Eu quero escrever, contar a minha história, para que todos fiquem se conhecendo a minha história. Porque eu sou indifícil. O Brasil registra anualmente cerca de 400 mil casos de acidente vascular cerebral. Em torno de 100 mil dessas ocorrências evoluem para óbito. O AVC, ou derrame, é o principal causador de incapacidade e o segundo maior motivo de óbitos no Brasil. No Rio Grande do Sul, são mais de 19 mil casos por ano. Números esses que podem ser revertidos, reduzidos e convertidos em uma vida saudável, onde o organismo seja tratado com a devida consideração e cuidado. Como o seu Giovanni está fazendo agora. Finalizou, seu Giovanni, a fisioterapia por hoje? Isso, já está pronto. A fisioterapia está realizada por hoje. É? Descendo a rampa agora sozinho, tranquilo? Nem preciso nem segurar mais em nada. É mesmo? Não, é, não preciso mais segurar no corrimão. Eu desço sozinho já. Coisa boa. O senhor está orgulhoso de tudo isso, né, Giovanni? Muito orgulhoso. E feliz. E feliz. Coisa boa. Hoje eu estou sorrindo à toa. Coisa boa. Obrigada, Giovanni. Obrigada.